Olá amigos, estamos começando mais uma edição do Em Pauta aqui no nosso canal, deixe o seu like se você ainda chegou agora, e não esqueça que depois você esquece lá no final, não deixa o like, importante, compartilhe nas suas redes sociais aqui com a gente, e enfim, participe aqui conosco, fique à vontade, deixe seu comentário, e é muito importante. E a gente vai repercutir então um pouquinho aqui sobre a América Latina, sobre as eleições do Equador e do Peru, e também vamos dar uma pincelada sobre a questão lá também no Chile. Enfim, estou aqui deixando a palavra aberta aqui para os nossos companheiros, hoje com o Lucas Almeida e também com o Davi Silva. Lucas, eu vou já te passar a palavra imediatamente, vou dizer rapidamente aqui, que é o seguinte, a questão do Equador é uma questão bastante delicada, e do Peru também, são situações muito complicadas, e até um certo extremismo tem nesses pleitos aí, né? Sim, o Guilherme Lasso é um banqueiro, ele presidiu durante muito tempo o Banco de Goiaquil, ele foi governador de uma das províncias do Equador, durante o 99 até 2000, Guilherme Lasso foi ministro da Fazenda também, ministro da Fazenda de Energia, e é um ultraliberal, um banqueiro ultraliberal, né? Mas que não, no ponto de vista democrático, é alguém que respeita os ritos, né? Então, ele, no caso, para o Equador, não é uma fronte nenhuma democracia, né? É uma obviedade, porque o André Arauz, né? Que é o candidato do Correia e do Moreno, do Lenin Moreno, atual presidente do Equador, né? Que se envolveram até o pescoço em tudo que é de desmago inexplicável, né? O Correia saiu da presença da República em 2017, vocês podem lembrar aí, altamente aprovado, né? Com aprovação acercando a 80%, né? E com o apoio dele, Lenin Moreno ganhou a eleição para a presença da República do Equador, em 2017, né? E foi essa tragédia humanitária, tragédia sanitária, tragédia econômica, que colocou o Equador na crise que vive hoje. A pandemia que nós todos entrapassamos, vocês podem aí ver imagens de Guayaquil, imagens aí de Quito, por exemplo, com mortos, né? Com cadáveres jogados nas esquinas das ruas, pessoas tacando fogo nos portos, né? Haja vista a destruição que a pandemia fez no Equador. Isso também pode ter aprofundado também a situação e dado a liderança ao laço. Mas o terceiro colocado nas eleições, que foi o Iaco Pérez, né? Que é um líder indígena, né? Que quase, por porcentagens, não passou ao segundo turno, né? Ele não passou ao segundo turno por causa... Olha só, né? Por causa de 20 décimos, né? Meu Deus! Ele não passou ao segundo turno por causa de 20 décimos, ele não passou ao segundo turno, né? E quem passou foi o Guilherme Laço, né? E o Guilherme Laço, obviamente, com ampla vantagem ao André Arauz, desde a primeira sondagem feita já nesse turno. Então, é um fim de um ciclo, né? A esquerda governou o... Governou é... O Equador. A esquerda governou o Equador durante 20 anos, governo de centro-esquerda e esquerda, governou o Equador durante 20 anos, né? Não é possível dizer que não foram eles que criaram a gravíssima crise que hoje o Equador passa. Não só a crise sanitária, mas a crise econômica e a crise política. É muito grave, é uma situação gravíssima que vive o Equador, e agora eleito um banqueiro ultraliberal, né? E vamos ver se ele vai conseguir reverter. Duvido que consiga, porque já tem uma interdição ideológica do início, né? Mas... Dada a tragédia do governo Lenin Moreno, talvez ele consiga ser um pouquinho melhor que o Moreno. É, mas o problema é que o neoliberalismo, né? Esse ultraliberalismo vem com a roupagem de diminuir Estado para ter eficiência, e no fim ele acaba fazendo o quê, né? Ele acaba não respondendo às expectativas, porque o Estado não tem que ser nem mínimo nem máximo, ele tem que ser necessário. E numa situação como essa, Estado mínimo não é a solução, né? Então talvez possa ser esse problema também, né, Davi? Com certeza, a gente já teve o péssimo exemplo aqui do Brasil com o Paulo Guedes, e também... Argentina com o Macri, o Chile também, com o... Pineira. Pineira, né? Apesar que depois dos distúrbios que teve no Chile, a situação amenizou, mas... É um país que vive um... Uma crise caótica, tanto na crise econômica como uma crise institucional. Então é aí que mora o perigo, né? Como é que eles vão conseguir gerir tudo isso, e provavelmente o Guilherme Lácio já vai pegar esse rojão já logo de cara, né? Vamos ver como é que vai se portar o novo presidente do Equador. É, vamos ver, a gente tem que esperar para ver, né? O que é que vai acontecer. Só um outro adendo que eu acho importante, é interessante falar o seguinte, que lá os quatro, os três, quatro, três dos quatro que lideravam as pesquisas, né, os quatro com mais chance de... que pontuavam mais, foi o Ander Arauz, que é o candidato do Correio, né, o Iacu Pérez e o Javier Erdweiss, que também é de esquerda, né? Então o único fora do laço era justamente o Guilherme Lácio, né? O único fora, que não era de esquerda, era um conservador, era o Guilherme Lácio, né? E uma simples conta, né, que poderia todos nós fazermos aqui, né? Se o Iacu Pérez, o Javier Erdweiss e o André Arauz estivessem juntos, ele ia ser uma liquidada no primeiro turno, né? Mas, os egos, né? A gente compreende o que o Iacu Pérez quis dizer na campanha, né? E compreende até ele declarar seu voto nulo, que é um direito democrático de todo mundo. Mas agora é um ponto a ser levantado. Se eles estivessem juntos, ele ia ser um ganho no primeiro turno. Porque o André Arauz, né, foi para o segundo turno com 33%, né? O Guilherme Lácio foi com 19,72. E o Iacu Pérez ficou com 19,42. A diferença foi muito pequena. E o Javier Erdweiss ficou com 15,71. Foi questão mínima, né? Um ou dois votos de diferença, né? Então, assim, tem um ponto que tem que deixar claro o que aconteceu, né? O Iacu Pérez tem as suas diferenças óbvias do correirismo, né? O Correio, inclusive, é uma pessoa muito contraditória, né? O próprio Arauz chega para a campanha, né? Apoiado pelo Lênin Moreno, pelo atual presidente, e consegue uma vitória no primeiro turno histórica, né? Ele conseguiria vencer se ele, por exemplo, fosse com o Iacu Pérez, né? E é importante analisar, você olhando o mapa do Equador, você vê com muita facilidade que aonde o Iacu Pérez venceu no primeiro turno, na primeira sondagem, né? O Guilherme Olaço venceu no lugar do Iacu Pérez, né? Que declarou voto nulo. Então, assim, tem que compreender os erros e os equívocos, né? O André Arauz e o Rafael Correia, e o grupo do Correia governou o Equador durante 20 anos. Então, o Equador não está na crise que está hoje, né? Porque caiu do céu. O Equador está na crise que está hoje, porque isso é difícil de aceitar, e parcela da esquerda brasileira não compreende, que houve erros no Correia, houve gravíssimos erros na condução do Equador pelo presidente Lênin Moreno. Ninguém pode dizer que não seja um cara de centro-esquerda arejado, apesar de também ter o seu viés conservador. Agora é uma explicação. Todo mundo dizia, o Arauz vai ganhar. Eu disse aqui, isso aqui na semana, tem três semanas, eu disse isso. O Arauz vai ganhar, né? Mas eleição é muito dinâmica, né? Não é só estar lá para ganhar. Isso a esquerda brasileira tem que aprender também. É, exatamente, exatamente. E convenhamos que 20 anos pode ter a oposição em si do governo, né? Porque todo governo vai ter oposição, mas 20 anos dá para fazer muita coisa, viu? Muita coisa em 20 anos. É, 20 anos dá para se fazer. Em 14, então, né, Noé? Em 14, então, né, Noé? Em 14 dá para fazer muita coisa. E não fizeram nem metade do que, não fizeram nem um terço do que propunham fazer. Agora, a situação mais grave é a situação do Peru. É uma surpresa que o Pedro Cassilo esteja liderando as pesquisas. Ele estava em sétimo lugar, hoje lidera as pesquisas. É um extremista à esquerda, muito extremo nas suas posições, inclusive com minorias. Ele tem um discurso muito parecido com a turma aí da Nova Resistência. É uma pessoa muito afrontosa a minorias. E, do outro lado, é a Kiko Fujimori, que dispensa apresentações. Estava presa, acho que é dois meses atrás. Saiu para concorrer à presidência da República. Filha de quem é filha, né? Filha do Fujimori, do Fujimorismo, que dominou a política no Peru na última década dos anos 90. Na última década do século XX. Dez anos de administração do ditador Fujimori. E eu estava conversando em off com o Davi, né? E ela disse em uma entrevista, né? Que a primeira coisa que ela vai fazer é anistiar o pai, né? Se ganhar eleição. Que beleza, hein? Beleza, essas são as prioridades. Agora, é uma novidade. Uma novidade é que a esquerda nunca governou o Peru. Se confirmada a vitória do Castilho, eu acho que ele indo com a Fujimori à segunda volta, né? É uma vitória óbvia. Que não seria se ele fosse com o Hernando Soto, nem com o Aliaga. Porque o Aliaga é um aliado do Bolsonaro. O Aliaga é um Bolsonaro do Peru, sabe? Um cara que não tem escrúpulos. O que uniria o país, de acordo com o que eu pude acompanhar, seria o Hernando Soto. Que chegou a ficar em segundo lugar. Mas o Hernando Soto desidratou. Agora, quando está com 85% das urnas apuradas no Peru. E a tendência de subida é aqui que Fujimori. Então, vai ser uma tragédia que o Peru aguarda. E isso são movimentos claros. São movimentos claros. Eles foram além da conta. E lá é um escândalo de corrupção. O presidente sofreu impeachment. Aí o vice que assumiu sofreu impeachment. Assumiu o presidente da Câmara, que também teve que sair fora. E é uma confusão. Teve um que se matou, né? Teve um que se matou. Teve um que se matou, que se suicidou. Então, assim, é uma convulsão política que vive o Peru hoje. O Peru não tem instabilidade política pelo menos há uns 30, 40 anos. Para se analisar holisticamente a situação do Peru. Mas é muito grave. A situação que o Peru passa hoje é muito grave. E a possibilidade de vitória da Keiko Fujimori é um risco que o Peru não devia correr. Ela é muito reacionada. Ela é muito ligada às raízes do pai. Que é uma obviedade. Mas é óbvio que ela não ganha a eleição. Só se um meteoro cair. Ela estava com discurso. Estava falando com o Davi. Vou assistir a entrevista dela aqui pela RPT. E ela dizendo que o Pedro Castillo vai transformar o Peru numa Venezuela. O mesmo discurso. Ele parece o ditador maduro. Que é Lava Jato. Os dois são enfiados até a garganta em esquema de corrupção. O Pedro Castillo e a Keiko Fujimori. E a Lava Jato, como o Moé sabe melhor que eu. A Lava Jato também interferiu no Peru. Lucas, deixa eu só... Deixa eu só deixar um parênteses. Queria saber a sua opinião. Se a Keiko pode acabar ganhando. Se caso algum lado que saiu perdendo decidiu apoiar ela. Você acha que isso daí é possível? Isso é uma possibilidade. Sem dúvida nenhuma. Tem isso daí também. Isso é uma possibilidade sem dúvida nenhuma. Isso é uma possibilidade. Agora. Ela tem uma rejeição muito grande. Ela tem uma rejeição muito grande. Em diversos setores. O nome mais arrasoado. Que tinha. Dentre os candidatos que se apresentaram ao Peru. Era a Mendoza. Que é uma centro-esquerda. Muito diplomática. Muito republicana. Era o melhor nome que tinha. Mas quem ganha é quem governa. E também a gente não sabe. Acho que você deve até saber melhor, Lucas. Sobre como é que é a esquerda no Peru. Se tanto o Pedro Castilho. Como essa moça que você mencionou. Ela pode declarar apoio a ele. Ou se é algo que está rachado. Tem que ver se tem essa possibilidade também. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Mas tem que analisar primeiro. Porque nós temos aqui. Diversos candidatos. A eleição do Peru. Teve mais de 10 candidatos. Até ali. As 50%. Nós tínhamos ali. Três candidatos empatados. Em segundo lugar. Eu acho que o Peru caminha mesmo. Para uma segunda volta. Entre Pedro Castilho e Keiko Fujimori. A vitória do Castilho. Que desta vez me parece irreversível. Ele deve passar o segundo turno. Com cerca de 20 pontos. Percentuais. Contra Keiko Fujimori. Ele é um populista. De esquerda. E é preciso traçar aqui. As definições dele. Ele é um populista de esquerda. Muito extremista. No discurso. Então acho que é o que talvez. Possa não permitir a ele. Conseguir um amplo. Uma ampla aliança em apoio. Mas eu duvido que o. Fernando de Soto. A Verônica Mendoza. O Rafael López Alhaga. Que é o Bolsonaro de lá. Vão declarar apoio a alguém. Nesse segundo turno aí. Porque são dois discursos muito extremados. E dois candidatos. Mergulhados em esquema de corrupção. Mergulhados em esquema de corrupção. Isso aí é uma. Esse ano. Pode falar. Pode falar. Eu estava dizendo agora. Que esse ano também. Nós temos eleições presidenciais. No Chile. Na Colômbia. E nós vamos comentar mais à frente. Era isso que eu ia pedir. Para a gente já ir concluindo. Para comentar então. Sobre essas eleições. Que é importante também. A gente ter uma visão. Pelo menos panorâmica. Sobre esses processos. Que é a palavra. Vai. Começa aí. O Davi. Vamos logo. Mano logo. Sobre as eleições do Chile. Isso. As eleições do Chile. Foi aquilo que. Eu estava comentando. Quem for pegar o Chile. Nesse momento. Vai pegar o Chile. Numa. Numa possível convulsão. Não. Não vou falar que é uma total convulsão. Mas. A convulsão maior do Chile. Aconteceu. Lá atrás. Tanto é que depois. De inúmeras manifestações no Chile. Enterraram a famosa. Constituição do Pinochet. Mas. Mesmo assim. A pessoa que. Que pegar o Chile. Ainda vai pegar um país. Muito. Com distúrbios sociais. E também. Não vamos deixar de lembrar. Da instabilidade econômica. Que o país. Que o país vive. Que foi. Implantado. Desde a época do Paulo Guedes. Com aquela. Com aquele lindo plano de governo. Que ele fez. Governo econômico. Os dois que lideram. As pesquisas no Chile. É o Daniel Raduí. Do Partido Comunista. O Partido Comunista do Chile. É ele que lidera as pesquisas. Aparece liderando em várias pesquisas. Que depois é seguido pela Pâmela Viles. O Pâmela Viles. O Pâmela Viles sendo do Partido da Michele. Só que a Michele. A ex-presidente. A Bachelet. A Michele Bachelet. A Pâmela do Partido da Michele. A deputada federal. E nós temos do outro lado. Dois filhotes do Pinochet. Que a ex-prefeita de Santiago. E a senadora. Éboli Matei. E o Joaquim Lavin. Sendo o Joaquim Lavin. O consultor econômico do Pinochet. Esse cara. Esse Joaquim Lavin. Ele trabalhou junto com o Paulo Guedes. É então. O Carniceiro. Foi responsável de várias mortes. Dos idosos. Que fizeram aquela aberração. Da previdência social. Que praticamente deixou. Os idosos vivendo. Com metade de uma aposentadoria integral. É. Você vê. E sabe o que é engraçado disso tudo? O governo do Pinochet acabou. Mas só que ainda. Existem os requícios. Entendeu? Requícios. Esse tipo de gentile. Ainda continua no governo. É. Exatamente. Ele não tem. Não vai ter uma boa. A eleição vai ser difícil. O Partido Comunista. Não vai ter moleza. Para ganhar essa eleição. E é por isso que eu sempre digo aqui. Que o cenário lá. Sem dúvida nenhuma. Vai mudar. Duvido muito. Que o Comunista vença. Mas esse é o cenário de agora. Acho que o cenário vai mudar. E profundamente. Lucas. É engraçado. Que depois que o Pinochet acabou morrendo. O Chile ainda não vive um governo de total estabilidade. Tanto econômica como social. Porque até mesmo. Apesar que eu gostei do governo da Michele Brasileiro. Que foi um governo que foi. Como que eu posso dizer. Apaziguador. Tiveram pequenos distúrbios. E. Eu não sei se você pode me falar com mais propriedade. Parece que o. O Partido Comunista do Chile. Eles abraçaram fortemente a causa. Dos protestos. Para poder enterrar. A Constituição do Pinochet. Por meio do. Por. Peblicito. Foi isso mesmo? Foi. A Michele Brasileiro. Ela foi. Presidente do Chile. Intercedendo com o. Sebastián Pineda. Então ela não foi presidente. Porque ela não tem reeleição. Não assim. Em seguida. Lá. O cara completou quatro anos. Tem que ser outro nome. Apesar que ele possa voltar depois. Então foi. Michele Brasileiro. Sebastián Pineda. Michele Brasileiro. E Sebastián Pineda. Hoje quem administra é a Pineda. Então assim. A Michele Brasileiro. É do Partido Socialista. Do Chile. Mas. Muito distante do discurso. Assim como a Dilma. Muito distante do discurso. Do discurso do partido. É uma. Uma situação muito delicada. O que vive o Chile. E ele inclusive. O Jadui. Inclusive foi um dos. Um dos organizadores. Do movimento. Que incendiou o prédio da Enel. Se vocês se lembram. Daquela foto histórica. Sim. Que destruiu. Que destruiu a popularidade do Pineda. Agora. Ele não vai ter facilidade de ganhar eleição. Apesar do discurso dele predominar. Ele não vai ter nenhuma facilidade de ganhar eleição no Chile. E o Senado vai mudar muito. Sem dúvida. Sem dúvida mesmo. Agora. Agora é aquela história. A gente tem aí. Esses resquícios. No caso do Chile. Como aqui no Brasil. Nós temos os resquícios. Do lulopetismo. E é bem interessante. Só para a gente arrematar. É que agora os lulopetistas estão muito revoltados. Porque o Ciro está construindo uma aliança com o centro-esquerda. E com a centro-direita. Então. O Ciro conversar com lideranças do DEM. É pecado. É fazer uma agenda liberal. Eu pergunto. Se foi uma agenda extremamente revolucionária. A agenda econômica da Dilma. Por exemplo. Que privatizou o aeroporto. Etc. Etc. Que chamou o Joaquim Levy. Que também chamou. Acho que o Paulo Guedes também. Foi consultado. Parece. Não sei. Isso aí foi algo muito revolucionário. Então. A turma aí da Micose. Da Estrela. Adora. Adora. Vim com o seu discurso moralista. Quando é com eles. Aí eles sentam. Com o Renan. Com o Eunício. Que são revolucionários. O... O filhote da ditadura. Chamado pelo Brizola. Mas o Brizola estava errado. O Maluf não era filhote da ditadura. O Maluf era o grande revolucionário. De todos os tempos. O homem de esquerda. É isso? É. Para eles são revolucionários. E isso mostra... A eleição do Equador. Mostra que também não vai ser fácil ganhar não. Porque o Laço. Apesar de não ser um fascista. Ele teve uma estratégia de campanha. Onde ele colocava todos os dias na televisão. Escândalos de corrupção do Correio e do Moreno. Todos os dias. A campanha dele se assentou sobre isso. Nada impede que, numa disputa do Bolsonaro com o Lula, ele repeteça essa estratégia. E pode, inclusive, lograr isso. Porque o que não falta são... São situações muito vergonhosas. Vergonhosas. Gedel Vieira Lima, vice-presidente da Caixa Econômica. Romero Juca. Renan Calheiros. Palocci, Padilha. Gedel. Palocci devolveu 150 milhões de reais. Entendeu? Então, assim... Saber vergonhoso. Mas ele pode repetir a estratégia de ser vitorioso. Agora, o que eu digo... É que não pensem que é fácil ganhar em 22. Como alguns dizem aí. Não é fácil. Não é só botar o Lula lá que ele vai ganhar, não. Porque só ganha eleição no dia. Na véspera, ninguém ganha. E o Grisola, em 88, era líder. Todo mundo imaginava que em 89, quem ia ganhar era o Grisola. As pesquisas indicavam o Grisola no primeiro turno. Quem ganhou a eleição? Collor. Quem foi para o segundo turno? O Lula. E o Grisola? E é como o Noé vem falando, né? São duas figuras que têm uma rejeição muito grande, né? Tem que ver como eles vão se comportar para tentar cativar algum tipo de eleitorado que ainda eles têm algum tipo de eleitorado. Vamos supor assim. Aquele pessoal que ficou desacreditado por causa do governo. Ou ele falou alguma coisa que ia fazer, não cumpriu. Escândalo de corrupção. Isso tentar capitanear novamente esse possível eleitorado que foi perdendo ao longo do tempo. Tem isso também. Justamente. Justamente. Aliás, eu digo, né? Para ambos, é importante que um ou outro seja na disputa, né? Bolsonaro precisa de Lula, Lula precisa de Bolsonaro, porque são... Afastem a mesma moeda. Os dois vão afundar o Brasil. E aí, assim, ó. Tem gente que diz assim. Ah, mas eu tenho saudade do tempo do Lula, porque era menos pior que hoje. Vamos parar de filosofar com a miséria. Porque, na verdade, qualquer coisa é menos pior que o Bolsonaro. Até mesmo o Sarney é menos pior que o Bolsonaro. E olha que a crise do Sarney foi terrível. Mas... Pô. Então, vamos botar o dedo, né? Eu tenho saudade, porque lá atrás era... Ai, como se tudo lá atrás fosse muito perfeito e maravilhoso, e não era, e tinha os defeitos, e tinha os problemas, sim. É claro que era um menos pior. É claro que o presidente, na época, era mais presidente do que o atual. Pô, isso é, mas... Pô, só comparar por isso aí, aí eu tô comparado. Queria comparar o Noé jogando futebol com o cara que é profissional da Série D. Pô, Noé, e também a gente tá falando de um mundo de 18 anos atrás. 18 anos atrás, o mundo tem mudanças drásticas na economia, a globalização. Os países também fazendo investimentos para industrialização, como foi a China, entendeu? Muitos países evoluíram também nessa questão. Então, é muita coisa a se julgar, né? Do que foi feito para o Brasil nesses 18 anos, a partir do governo do Lula, pra falar, ah, eu tenho saudades do governo do Lula. Entendeu? É, exatamente. Há quem ainda tem saudade do governo do Lula, não, porque a gente olha pra frente, porque, pra nós, Lula e Bolsonaro são efetivamente a face da mesma moeda. Um é o presente, infelizmente. O outro é passado. E Ciro é o futuro. Então, essas são as nossas definições. Gente, todos que ficarem até agora conosco, uma boa noite, uma boa semana ainda, né? Temos muita coisa pela frente. Se tiver necessidade, abre aí uma edição extra para falarmos aí desse contexto tão maluco que está, né? Que nós estamos vivendo. Enfim, uma boa noite a todos. Beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.